olá pessoal pessoal vou mostrar pra vocês como que vocês irão deixar a foto de perfil de vocês aí tá a foto que vocês usam aí no whatsapp só para seus contatos aí de perfil tá bom pessoal já estou aqui na tela do meu computador tá estou espelhado aqui com meu smartphone vou mostrar pra vocês como que vocês vão fazer aí tá vou entrar aqui no meu whatsapp vocês aqui no whatsapp vocês irão clicar aqui nos três pontinhos clica nos três pontinhos vai abrir essa aba vocês irão clicar aqui em configurações clico em configurações vocês irão clicar aqui ó em conta vou puxar aqui pessoal essa tela aqui é muito linda vocês clicam aqui em conta ó clico em conta vocês irão clicar de novo aqui ó em privacidade vocês dão um clique em privacidade vocês clicar em privacidade vai abrir essa outra tela vocês irão clicar aqui ó foto do perfil vocês dão um clique aqui em foto do perfil com certeza de vocês pessoal irão estar clicado aqui em todos tá bom pra vocês estarem deixando a foto de perfil de vocês vocês apenas para os contatos que vocês tem aí no smartphone de vocês vocês irão clicar nessa opção aqui ó meus contatos tá bom vocês clicaram em meus contatos as pessoas só irão ver as fotos de perfil de vocês aquelas pessoas que estão autorizadas aí no caso por vocês no whatsapp tá vou deixar essa opção vou deixar essa opção ativada pessoal o vídeo de hoje é só isso espero que vocês consigam vocês que dê certo no de vocês tá agradeço fico com todos vocês com deus até o próximo vídeo e fui e aí 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 e aí